Música Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também, claro, pelo Facebook, não é mesmo, Gurupi Martins? Exatamente, Nilson, em primeiro lugar, muito boa tarde, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação no programa Fala a Verdade. Hoje é sexta-feira, final de semana, dia 18 de agosto de 2017, frio na capital trabalho, mas nós vamos esquentar o programa aqui com música e muito mais. Mas antes disso, o WhatsApp 981-420-208, você vai participar conosco desse programa super especial. Nilson, marca aí, 981-420-208, seja bem-vindo. Nós caímos no conto da tarifa baixa aqui em Osasco, né? Pois é. Todo mundo acreditou que a tarifa ia baixar para 3,80, estava tudo certo. As empresas de ontem já tinham concordado, já tinham falado, a partir da meia-noite nós vamos baixar. Aí aparece uma nova medida judicial aí, dizendo que não, que não vai baixar não, que vai ficar em 4,20. Mais cara da região, do Estado? Se tivesse começado agora essa situação, tudo passava por despercebido. Mas é desde janeiro, desde janeiro que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Afinal de contas, vai ficar 4,20 ou vai ser 3,80? Conforme foi feita a ação judicial. E o bilhete único, como fica também? Eu acredito que não podem fazer isso. Tem um ponto de coerência que tem que existir aí, você entendeu? Aí um juiz vai lá e concorda, não, realmente tem que baixar. Aí vai outro e discorda, não pode. Aí vem outro juiz, não, pode. O senhor já está no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem que resolver o sim ou não logo, sabe? A população fica apreensiva. Porque fizeram o cálculo aí de economia no ano, dá 240 reais por ano de economia. No bolso do cidadão que toma ônibus. É muito dinheiro. Ah, o que é isso? Vamos colaborar, tanto a Justiça quanto as empresas. Tem que colaborar com a população. Nós estamos vendo uma situação que no Brasil, que há muitos anos que a gente não assistia, tamanha crise que está existindo agora. Certo? Então, acho que tem que ter um pouco de bom senso em algumas coisas também. Mas vamos lá. Nós estamos aqui com o Cristiano Doni. Ele é diretor da IAPPA, Instituto... Bom, ele vai falar o que é. Associação Paulista de Proteção Animal, não é? Ele é muito conhecido como NECO, presidente da APPA. Associação Paulista... De Proteção Animal. Boa tarde. Seja bem-vindo, NECO. Obrigado. Santana de Parnaíba, não é isso? Santana de Parnaíba. É. A finalidade da associação é animais? É. A finalidade da associação é justamente fazer um atendimento para as classes que realmente precisam, né? Não só de Santana de Parnaíba, mas também de outras regiões também. Como é que funciona essa associação? A associação, ela foi fundada, ela já faz há quatro anos, tá? E ela não está em funcionamento. Nós temos algumas ações pertinentes em parceria com o setor privado, mas nós não estamos atuando ainda na área veterinária. Por quê? Por quê? Porque precisa finalizar... É uma área de 2.300 metros, sendo 1.400 de área construída, e hoje falta o quê? Falta finalizar a obra. Nós estamos falando num projeto de quase 4 milhões, e hoje faltariam 600, 700 mil para finalizar. Finalizar é material mesmo, é piso e pintura. E de onde é que está vindo esse dinheiro? Você falou em 4 milhões? É, isso vem com o setor privado das empresas e de associados que fazem parte da associação. Associados inscritos que contribuem mensalmente com a mensalidade de 20 reais. Nós vamos ter o programa todo aqui, nós vamos conversar a respeito disso. Deixa eu só apresentar o outro convidado que está do seu lado, é o Irailto Cunha, já conhecido tenor de Osasco aqui. Boa tarde, meu amigo Irailto, tudo bem? Boa tarde, meu querido amigo Nilson, tudo bom? A voz está preparada para cantar hoje em dia? Estamos aí, né? Sempre está, né? Nesse tempo aí tem que dar um trato na garganta. Você estava preocupado com o frio? É o dia da gente, né? Eu tenho aqui o Encontro de Vozes. A Secretaria de Cultura e Turismo apresenta o concerto Encontro de Vozes no Teatro Municipal de Barulho. Barulho, olha aqui. Isso aí. Olha aí. É um grande espetáculo. Quando que vai ser aqui? Eu não estou lendo, cara. Dia 25, né? Vai ser no dia 25 de agosto, às 20 horas. Vou apostar para cá. Isso. Nós estamos com uma promoção boa agora, viu Nilson? Essa semana a Secretaria, ela disponibilizou alguns convites a mais com preço promocional de R$ 10,00. R$ 10,00. Isso. No dia 25, às 20 horas, vai ter Sebastião Teixeira Barítono, Larissa Lima Soprano. Isso. Com o pianista Marco Bernardo, lá do Teatro Municipal também de São Paulo. Que legal. Vai ser um grande espetáculo. Se alguém vai gravar isso, manda a imagem para nós. Vamos, nós vamos estar gravando lá também e aí vamos mandar para vocês aqui, para a TV Osasco. Ô Nilson, no começo do programa você estava preocupado com a questão da temperatura. Eu acho que o nosso perno está muito mais ainda. Quais são os cuidados da voz que você tem que ter com a voz nesse período agora? Tem bastante, né? Proteger bem a região da garganta, né? Não tomar gelado, não ficar muito na friagem, né? Então, tem bastante coisa aí. Fazer sempre uns aquecimentos. Gargarejo. Não, nem tanto. Isso é mais mito, né? Mas o gargarejo você faz quando você está com algum problema, né? Aí você vai tratar. Mas assim, os cuidados mesmo é falar pouco, né? Você manter sempre... Não, mas hoje você tem que falar um pouco mais, né? Hoje tem que ter que falar. Vamos esquentar a garganta mesmo? Vamos esquentar. O que você pediu lá para... Ah, tem bastante lá. Fala uma aí para eles colocarem lá. Tem... Pessoal conhecer você aqui. Vamos fazer um trechinho do Caruso? Vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos lá fazer Caruso um pouco. Pode ficar aí. Vamos fazer um trechinho do Caruso? Vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos lá fazer Caruso um pouco. Opa, vamos lá. Vamos fazer com o tempo. Depois nós fazemos Caruso. Vamos lá. Tu, com me, com me, tu, le finestre, mostra a tutti o meu cuore, che hai acceso, chiudi dentro me, la luce che hai incontrato pela strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sentimi più con te. Con te partirò, su navi per mari che io non so, no, no, non esistono più. Con te ho lì di un cuore, quando sei contato sull'amore, son te manda le parole. Con te partirò, su navi per mari che io non so, no, non esistono più. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sentimi più con te. Con te partirò, su navi per mari che io non so, no, non esistono più. Con te ho lì di un cuore, su navi per mari che io non so, no, no, non esistono più. Con te ho lì di un cuore, su navi per mari che io non so, no, non esistono più. Con te ho lì di un cuore, con me farò, con me farò. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, seu segundo bloco. Hoje o NECO, presidente da APPA, é uma entidade que vai tentar construir um hospital instantâneo de Parnaíba, um hospital veterinário, que ele está tentando aí, com todas as forças, ajuda, apoio, porque a prefeitura até agora não se manifestou lá com ele. Temos também o tenor Irailton, ele vai fazer uma apresentação dia 25 de agosto agora em Barueri, no Teatro Municipal, não é isso? Isso mesmo, Teatro Municipal de Barueri, Encontro de Vozes. Encontro de Vozes. O show, ele deu um show aqui, a questão da Cusco aqui não ajudou tanto, mas no teatro o acusco é super importante, não é? Ah não, é, a acústica ajuda bastante, né? Ao cantor, aos músicos, né? Mas aqui está bom, aqui está gostoso. Eu vi que você foi começando devagarzinho, foi aumentando, aumentando, chegou no patamar ideal. Isso. E questão quente no município de Osasco, Nilson, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua coluna no jornal Correio Paulista dessa semana, o que foi destaque na sua coluna em off? Deixa eu mostrar a capa aqui da minha página, que eu gosto de fazer minha propaganda, meu merchan, né? Correto. Isso aqui é o jornal Correio Paulista, isso aqui é a minha página, está certo? Em off. Todas as sextas-feiras, coluna em off, está certo? E eu tenho aqui destaque o ex-prefeito Jorge Lapas, né? Falando sobre quem? Eu estou perguntando aqui a quem interessa, né? A situação que colocaram ele das contas rejeitadas. Porque eu não sei de que forma que a população entende quando se rejeita as contas de um prefeito que não levou o dinheiro para casa. Ele acabou investindo o dinheiro, no caso do Lapas, investiu realmente na educação, mas de uma forma assim, tipo, pelo que eu sei, as férias escolares, contratava ônibus. 7 de setembro? 7 de setembro. Quem conhece 7 de setembro de Osasco percebe que quase todas as escolas municipais, estaduais, participam do 7 de setembro aqui na cidade. E ali se gasta o uniforme, se gasta muito. Então, o investimento que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não quis considerar sobre os 25% foi isso. Agora eu pergunto a quem interessa. Por que os vereadores, até que eram vereadores na época do Jorge Lapas, acabou rejeitando as contas dele? Ah, quem interessa? Pega o jornal Correio Paulista nas bancas e você vai ler o que eu estou colocando, porque eu estou fazendo indagações e eu queria que alguém me respondesse sobre isso. Eu estou falando também do presidente da Câmara de Osasco, doutor Lindoso. Doutor Lindoso. Ele provavelmente vai sair do PSDB e vai para o Podemos. Essa informação já é... É, eu estou fazendo de bastidores, a informação que eu tenho. Pode ir, pode ir, mas geralmente eu não costumo errar, né, Guarufi? Correto. Geralmente... Hoje o PSDB tem três vereadores na cidade de Osasco. Tem três vereadores. Tem o Lindoso, o Dê Paula e o Didi. Há possibilidade, portanto, do presidente, então, sair do partido? Ele está recebendo uma proposta boa lá da Renata Abreu para ir para o Podemos e fazer dobradinha com ela na região toda o ano que vem. E mais aqui tem... Estou falando de um café de negócios que teve aqui, na Casa do Empreendedor, você pode falar melhor que eu. É, na semana passada teve um café com os empresários da área de contabilidade, com o objetivo exatamente dessa parceria do Executivo com os empresários da área de contabilidade. Um café bastante, com um número significativo de empresários para a nossa cidade. Fique bem informado, vá nas principais bancas de Osasco, pegue o Jornal Correio Paulista e, por favor, prestigie minha página. Fique sabendo o que acontece nos bastidores da política da sociedade. Vamos mandar um abraço para o Vanderlei, o Vanderlei Verrucoso e também para o Robson, que sempre estão acompanhando o nosso programa. Nilson, muita gente já participando conosco do programa Fala Verdade. Temos aqui duas perguntas através do WhatsApp 981420208. O Celso Final 2400, ele pergunta qual o endereço do hospital veterinário. E também dá os parabéns aí por esse projeto para a cidade de Santana de Parnaíba. O endereço fica situado em Santana de Parnaíba, no bairro da Fazendinha, na rua Mato Grosso 276. Não está pronto ainda, né? Não, não está pronto. Nós já abrimos umas duas vezes para o pessoal visitar, né? Tivemos parceria com a Guarda Municipal, o Canil, para que... Porque a APA, na verdade, ela precisa o quê? Ela precisa ter... ganhar vida, né? Para o pessoal justamente saber o que tem uma associação, o que ela pretende fazer, como ela pretende fazer os atendimentos, para não entrar em conflito com os veterinários das regiões. Então você vai ajudar o Francisco. O final do WhatsApp é 6883. Desde já, um abraço para o Francisco e também para o Celso. Isso aí, para ele, o hospital veterinário só vai atender emergências. É, não é consultas. Vai ser pó, tosas... É, não, não. Vai ser atendimentos... Cortar a unha do animal, passar um perfuminho... Não, isso a gente não vai ter fôlego. Não vai ter... Emergências. Emergências, atendimentos emergenciais e cirurgias. Não é consultas. Não são consultas. E vai ser totalmente gratuito. A ideia é essa? A ideia, a princípio, seria com parcerias, que a gente ainda não tem das prefeituras, inclusive de Osasco. Mas caso haja necessidade, vai ser um preço bem acessível. Ah, muito acessível. Isso aí, com certeza. Evidentemente de uma clínica veterinária que se leva... É, uma clínica popular. No caso, uma clínica popular. Então, vamos responder a pergunta do Francisco, 6883. Ele pergunta, tenho três animais, como passo para me associar à Associação de Proteção... A Associação de Proteção Animal. Então, é só entrar pelo site, que é o www.apapet.sp.gov.br. E lá tem um link, onde entra a associação. Acho que a maioria da pergunta deve ser por ele ter três animais. Então, é mais ou menos o caso de quem tem dez animais. Não é por animal. É por associado. É por associado. Vamos repetir o endereço aqui, portanto. É www.apapet.sp.gov.br. Muito bom. Tem um telefone hoje, todo mundo tem um WhatsApp. Sim, eu vou passar até o meu, praticamente. O WhatsApp. Isso, o WhatsApp. 940163655. 3655. Vou repetir, 9463655. No decorrer do programa, nós repetimos o telefone. Muito bem. Quem está interessado, pega a caneta, que daqui a pouco nós vamos repetir. E aí, Hilton, vamos contar um pouco da sua história, que você já falou da outra vez que você veio no programa. Mas, as pessoas que estão te conhecendo hoje, sabendo o que aconteceu na tua vida e como você chegou a ser tenor. Por favor, comece aí. Pode falar. É, desde garotinho, né? Eu comecei na igreja, né? Cantando na igreja. Tinha uns sete anos. E meu pai participava do coro, né? Do coral da igreja e sempre me levava ao ensaio. E ali eu fui pegando gosto, né? Fui pegando gosto e com uns dez anos eu já participava do coral. E cantando ali no coral junto com os outros coralistas, né? E sempre gostei da voz de tenor, porque também tem uma voz mais aguda, né? E eu assistia também no canal da cultura, eu via as óperas, né? Que passava, depois os três tenores e tal. Então, eu sempre fui apaixonado, desde garotinho. E fui crescendo com isso. Mas aí, na adolescência, né? Eu saí, parei da igreja, parei de fazer parte da música. Estudava música já na igreja, mas parei. E aí, fiquei um pouco fora, me envolvi um pouco com alcoolismo, com drogas, né? Fiquei um período na rua, mas, graças a Deus, aí, através da música... Você ficava na rua? Ficava. Morei, praticamente morei mesmo na rua um ano e meio por aí. Dormia mesmo, dormia em calçadas, dormia em ponto de ônibus, né? Um trabalho. Inclusive, hoje, eu estou fazendo parte de uma associação que cuida de moradores de rua. Nós estamos até fazendo, projetando um evento para um jantar, né? Com show ao vivo, direcionado só para moradores de rua. Que ótimo. E ali, nós vamos trazer palestra para eles também, motivacionais, ver as histórias dele. Eu vou estar contando um pouco da minha história também. Deixa eu só falar uma coisa para você. Ontem me chamou a atenção, não sei se o grupo que viu no Facebook, a nossa colega Cristiane Picão, da Nova Difusora. Isso. Ela reclamando muito das pessoas que levam refeições para esse pessoal à noite. Eu também não concordo muito. Cobertores. E que eles jogam tudo fora. Quando chega de manhã, as cobertas estão esparramadas. E ela fotografou até uma coberta pendurada num fio elétrico de luz da rua, perto de um poste, para mostrar essa situação. Quer dizer, eu acho que essas pessoas não estão precisando muito disso, porque estão jogando fora. Não é nem por isso, é porque é sininho. Talvez excesso de alimentação e excesso de zelo, está chegando nisso. Em vez de você solucionar o problema dele, ou dar uma chance para ele sair daquela vida, você está tratando dele ali, você está mantendo ele ali na rua. Se você leva comida, não estou criticando as pessoas que fazem isso, é uma boa ação. Mas a gente precisa pensar um pouco mais de uma outra forma, dar comida no primeiro momento, mas também você levar uma opção para ele sair daquele lugar ali. Porque senão a gente vai ficar sempre tratando a pessoa ali, vai ficar acostumando com ele ali. As associações, junto com a prefeitura, tinham que ter uma estratégia para dar uma oportunidade para a pessoa sair dali, para ela se motivar a sair daquela vida. É o caso da pessoa que fica pivindo esmola em semáforo. Sim, sim. É a mesma coisa. Pivindo esmola, porque o que ele ganha ali é o sustento da família e para ele é tranquilo. Ele fica na zona de conforto dele. Exatamente. Eu vou ficar aqui, porque daqui a pouco alguém aparece com um cobertor, ou com uma sopa, ou com um café. Mas a gente precisa pensar nessa forma, de dar uma oportunidade para ele. Para ele sair dali. Entendeu? Para motivá-lo a sair dali. Qual a idade que você estava na rua, abandonou a família e ficou na rua? Eu fiquei na rua dos 15 aos 17 anos. Consumindo droga, bebida alcoólica? Bebida alcoólica, droga. O que te acordou? A igreja? Foi assim, foi um estímulo, porque quando eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo, eu estava em um ponto de ônibus, eu acordei, eu creio que deveria ser umas seis e pouca da manhã, porque estava amanhecendo o dia, e as pessoas não estavam no ponto de ônibus, elas estavam bem afastadas, e algumas olhavam para mim com um olhar de desprezo, de nojo. E aquilo me doeu muito. Eu comecei a me lembrar do tempo que eu cantava na igreja, ou que eu tocava, as pessoas aplaudiam, as pessoas gostavam de estar perto de mim, eu toquei numa banda, que nós abríamos show, cheguei a abrir show até do Edson e Utsu. E isso, aquilo doeu dentro de mim. E aí, quando eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo, que eu via o que eu estava passando ali, eu senti nojo de mim mesmo. Então, eu comecei a querer sair daquela situação. E até o momento que eu tenho, que eu creio muito em Deus, eu comecei a orar. Eu disse, poxa Deus, não é isso que eu sonhei para mim, não era essa vida. Eu quero muito mais, e olha a minha situação, eu não sei como sair disso aqui, eu não tenho forças. Me dá uma ferramenta, uma arma, alguma coisa, para eu poder sair dessa situação. E no meu coração, eu senti Deus falar comigo, dizendo assim, eu já te dei a ferramenta, filha, é só você voltar a usar. E ali eu entendi que era a minha voz, que era a música. E aí, através da música, eu tive forças para poder voltar, para poder sair daquela situação. Então, é isso que eu penso, entendeu? De a gente poder levar alguma coisa, estimular nele, para ele sair daquela situação. Porque todos nós temos um dom, um talento. Então, sei lá, a gente descobriu alguma coisa que aquela pessoa tem, ou que ela já fez de bom, ou que ela faz de melhor. E a gente tentar usar isso, porque você vai na rua, você vê as histórias, ô Nilson, tem muita gente ali que tem grandes talentos, que foi alguma coisa, que foi alguém. Entendeu? É verdade. Então, a gente precisa estimular isso nele, para que ele possa voltar. Ou a pessoa tem um talento e desconhece. E desconhece, entendeu? Às vezes a pessoa tem vergonha de cantar no banheiro, tem vergonha de cantar. Com certeza. E às vezes é uma excelente voz, né? Com certeza. Muito legal. Infinação tremenda. É verdade. Tem para as perguntas aí, já, Guilherme? Pois é, muita gente, através do WhatsApp 981420208, participando, né? Bastante perguntas para ficar no terminário aí. Pois é. Eu tenho um cachorrinho chamado Troy, ou safado. Mas quando você fala animal, todo mundo gosta. Eu gosto do Troy pra caramba. E é o caso da Valkyria Costa, final 24, 97. Ela está perguntando, Paulo Neco, se haverá programa de castração para o controle populacional lá de animais, lá em Santana de Parnaíba. É, nós, Santana de Parnaíba, ela já conta, né? A cidade já conta com o sistema de castração. Nós pretendemos, sim, fazer um preço. Não focar em castração no hospital, porque os atendimentos são muitos. Então, se a gente fizer, podemos fazer, como é uma área grande, nós podemos tornar, fazer uma prévia de tipo de 15 castrações por dia. Uma clínica de castrações independente de prefeituras. Isso já está num projeto, né? Mas não seria o foco nesse momento. O nosso momento é fazer, realmente, os atendimentos emergenciais e cirúrgicos. Mês de agosto é mês do cachorro louco. No Brasil inteiro, muitos programas aí, em termos de vacinação... Já vacinei o meu. Já vacinou? Eu... Na campanha da prefeitura, lá perto da minha casa, eu levei a minha cachorrinha lá e vacinou. Como que eu não dou a sua cachorrinha? Sofi. Sofi? É. Pô, o Troy Sofi. Eu conheço outra chamada Sofi também. Então, gente, vamos aproveitar esse mês aí, vamos levar os nossos animazinhos aí. Aproveitando a questão do frio, cachorro também tem bastante frio. Há algum cuidado especial nessa época ou não? Não, não. Porque os cachorros, a própria pelagem deles, protege eles, aguentam muito mais na rua do que uma pessoa... Eu uso uma capa lá. Uma capa, exatamente. Uma capa. Não precisa colocar aquele roupão, aquele patoão. Aquilo é mimo, é mimo. Vamos refazer uns agradecimentos aqui. Caralho. Agradecer aqui o teu diretor, o Doni, Cristiano Doni, diretor da PPA. Obrigado pela presença aqui, viu, Doni? E agradecer também ao Celsinho aí, Santana de Parnaíba. A menina aí, qual o nome dela? Oi? Verônica, também de Santana de Parnaíba, está aqui com a gente. Obrigado aí pela presença, viu? Pois é, aproveitando, acho que é coincidência ou não, tem uma Verônica aqui, final 11,96. Ela quer saber se gostaria de saber do presidente Neco se a APPA tem parcerias com as prefeituras ou com a prefeitura de Santana. Então, esse é um requisito muito importante, porque assim, nós, no momento, nós não contamos com a parceria nem de Santana e nenhum de outro município regional. Mas, assim, com o hospital em funcionamento, nós já temos um plano de fazer junto às prefeituras na cidade, por exemplo, de Osasco, Barueri, Cajamar, Pirapora, fazer uma UPA, Unidade de Pronto-Atenimento Animal, menor aonde tem a visibilidade do município. E o hospital seria, a APPA, no caso, seria um hospital regional. Então, no momento, nós não temos... Vocês fizeram contato com o prefeito lá, com o... Aliás, nós fizemos contato com todos, das regiões, todos. Mas qual que é o problema das prefeituras? Recursos. Então, por exemplo, as prefeituras, elas não têm recurso para ajudar a terminar... Mas, embergar, deixa eu interromper você. Se a prefeitura não tem recurso, como é que você consegue fazer? Então... Que recurso que você tem? E é setor privado. Então, setor privado, você não pode procurar uma parceria? Exatamente. Então, imagina se a prefeitura não tem condições de arrumar muito mais parceiro para você do que você sozinho. Sim, não... Mas vai desculpar, né, prefeito? Aí não, né? Isso é com certeza. Poxa vida. Ele falou em algo todo de 4 milhões, né? Ah, o que é isso? Sim. E hoje... Eu não gosto muito de hipocrisia, não, viu? Sinceramente... Esse projeto para a gente fazer... Sinceramente. É, em média... Má vontade em primeiro lugar sempre. Esse é o detalhe. A gente fazer em média 40 atendimentos por dia, nós necessitaríamos de uma verba mais ou menos de 600 mil por mês. Então... Que isso não é nada. O prefeito Dória em São Paulo está dando o maior exemplo de parceria. Ele sempre fala, olha, eu não estou gastando nada da prefeitura, eu estou fazendo as parcerias. Ótimo. Certo? Isso aí tinha que seguir... Eu achava que a região toda aqui seguia o mesmo exemplo do Dória. Parcerias. As empresas, empreiteiras, tudo teria o maior prazer de colaborar com o prefeito, porque está ali prestando serviço para o município, para as empresas, empresas de saúde. Poxa vida, não custa nada tentar resolver essas situações. Só quem gosta de um animal sabe o valor que tem um animalzinho desse. As pessoas que não querem ajudar, é porque não gostam muito de animal. Eu adoro animal. Qualquer tipo de animal aí. Certo? Pois é. A Inês Santana, final 2497. Muito obrigado, Inês, pela sua participação. Ela pergunta como podemos participar da rede social de Osasco. Foi tema da última quarta-feira, né? Foi, foi, foi. O tema está aqui no nosso programa. Fala a verdade. Dá um busca aí. Liga aqui na TV e fala com a Vali. A Vali que está coordenando esse projeto aqui para nós aqui na TV. Vali, liga aqui na TV, tá bom? Cida Silva, 7164. Eu acho que vai ser para você, Nilson. Para mim. O que vocês acham da polêmica do pastor Agenoduc comparando uma garrafa de Coca-Cola à Nossa Senhora Aparecida? Falta de respeito. Você tomou conhecimento? Não, não deu isso. Não, não deu isso. Ele segura uma garrafa de Coca-Cola e compara a garrafa com a Aparecida, com a imagem da Aparecida. Cada um tem que respeitar o outro. Eu acho que a igreja católica tem que respeitar o evangélico. E o evangélico, mais do que nunca, tem que respeitar a igreja católica, tá certo? Cada um reconhece Deus da forma que quiser. Basta ter Deus no coração. Como está sendo reconhecido, é o problema da pessoa. Muitas pessoas não vão na igreja, mas são muito católicas, são muito evangélicas, tá certo? Eu acho que esse pastor errou. Errou, errou, errou muito. E ele recebeu um castigo na hora. Qual foi? É uma garrafa de plástico de Coca-Cola. Talvez até o pessoal que da TV tem, a gente até passa. É uma garrafa de plástico. E ele foi tentar abrir e machucou um ferimento grande na mão, no dedo. De repente começou a sangrar. E aquilo assimilaram com a imagem da Aparecida e fizeram. Olha, foi falar mal da Aparecida e recebeu o castigo. Esse que é o vídeo que está aí bombando nas redes sociais aí. Entendeu? Agora, a minha opinião é essa. Eu acho que cada um, cada um no seu caminho, no seu quadrado. Você é evangélico? A igreja estava, inclusive, lotada. Tudo bem, parabéns. Parabéns. Agora, para que se intrometer no lado do outro? Para que atacar a igreja católica? Não tem encabimento um negócio desse. Não tem. Tem tantos amigos evangélicos que não faz isso, gente. A Carla Mendes, final 12,98. Carla, muito obrigado, Carla, pela sua participação. É mais ou menos nessa questão da rede social. Perguntando-se como posso encontrar na rede palestra ou treinamento para trabalhar com jovens ou pessoa com deficiência. Sobre a rede social, hein? Exatamente. Se tem, como, posso saber. Liga aqui na rede. Liga aqui na TV Osasco. A Vale tem o telefone do pessoal e passa para vocês. E dá todas as informações. Muito legal. Mais uma vez, te convido a participar do nosso programa, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, 981-420-208. Eu gostaria do nosso tenor. Por que a gente só encontra tenor, pelo menos os mais famosos, fora do nosso país? É pela cultura ou é mais fácil cantar lá fora? Não, é pela cultura mesmo, né? A cultura brasileira, infelizmente, não tem grande espaço para o canto lírico. Então, assim, muitos cantores nossos aqui do Brasil são grandes cantores lá fora. Eu conheço muitos que fazem muito sucesso lá fora, viajam com grandes óperas e são respeitados lá fora. E aqui, infelizmente, não são conhecidos. Não tem um público? Você está provando exatamente o contrário. Não tem tanto... Tem público, lógico. É porque, assim, as pessoas, elas absorvem aquilo que elas têm acesso. Se ela não tiver acesso, ela não vai absorver. E nós temos ido nas periferias, levar um pouco de música lírica e tal, fazendo um lírico pop. Então, nós pegamos um estilo pop com lírico e mostramos a qualidade musical, a qualidade vocal e tal. E as pessoas têm gostado. Muitos teve... Eu tenho experiências assim com adolescentes que vêm chorando, falando para mim, falando, nossa, eu me senti agora dentro de um filme da Disney. E uma moça também falando, ó, jamais imaginei que ia conhecer um tenor e tal. Então, é muito legal. As crianças pequenas vêm tirar foto, correndo. Em Barueri, nós tivemos o concerto da Orquestra de Câmara de Barueri e eu fiz uma participação. E, em plena segunda-feira, o teatro estava lotado, lotado. E, ao finalizar, nós estávamos assim no palco, tinha uma fila de crianças vindo para tirar foto comigo e falando que cantava bem, teve um menininho que chorou, estava chorando, coisa linda. Então, isso motiva a gente mais e mais. Então, assim, as pessoas, elas absorvem aquilo que elas têm acesso. Se não tiver acesso... Você cantou várias vezes lá no estádio de Barueri, ali, né? Isso. Lá na Arena de Barueri. Isso, lá na Arena de Barueri. E o campeonato paulista, né? É, nós estamos aí com... Que jogos que você foi lá cantar lá? Lá eu cantei no jogo, na final... Na abertura. Na final do Juniores. É. Que é... Que era entre Santos e... Ai, não me lembro o outro time. Santos e Havaí, eu acho. Isso. Cantei na final também do Brasileiro, feminino agora, que foi o Oeste, né? Contra o Santos também, o próprio Santos. Cantei também no jogo de vôlei de Barueri, né? Também na abertura da Superliga, da Série B, também. E teve outro jogo também em Barueri, na Arena. O pessoal te aplaude em pé lá. Foi muito bom, foi muito bom. Eu quero agradecer ao secretário Tony, que tem sempre nos convidado e aberto aí essa oportunidade. Será se ele já esquentou a garganta, Nilson? Abraça ao meu amigo Tom Moisés lá. Tom Moisés, isso também. É secretário de esporte de Barueri. Será se ele já esquentou a garganta, Nilson, para um segundo número? Vamos lá. Vamos fechar. Vamos ter um intervalo. Agora dá tempo de você fazer mais uma. Vamos lá. Vamos sim, vamos sim. Vamos ver o que tem preparado para nós, hein? Ele está no ponto lá. Vamos lá. Se tu foste nem meio que per um giorno, Se tu foste nem meu cuore, que era um dia, o que você tem uma ideia, que o que eu sinto eu, quando eu me abraço forte a ti, e peito a peito a noi respirando mis sienes. Se tu fossi nella mia anima un giorno, sapresti cosa sento in me. E me enamora da quel istante se me ha detto che io che provo è solamente amore. Da quel istante se me ha detto che ciò che provo è solamente amore. E me enamora da quel istante se me ha detto che ciò che provo è solamente amore. Grazie. 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 O CD é um CD, vai ser gravado no lançamento, nós vamos gravar o DVD. É direcionado ao mundo evangélico. Ah, que ótimo. Então nós vamos trazer um lírico pop aí, meio gospel, como o pessoal costuma dizer. Você canta também nas igrejas aí, né? Isso, o meu foco maior é o canto evangélico. Isso aí, parabéns. Canto gospel. Ô Nilson, a questão da internet é muito interessante. E o nosso programa fala a verdade. Está aqui o Gil Mel, final 14, 14. Nós temos o nosso dever de simplesmente responder, ou pelo menos fazer a pergunta aqui do nosso amigo. Gostaria que o Nilson respondesse aqui. O que vocês acham da história dos pombos de Osasco sendo servidos aí em buffet? Tem isso mesmo? Quem tem que responder é os buffet que comprava as carnes de pombo das pessoas, achando que era carne de frango. Botava nas coxinhas e vendia, servia nas festas, né? Tem que ser, ó. É, uma coisa assim que tem que entender. Será que o buffet sabia? Será que não sabia? Eu sei, né? Você sabe que uma pessoa que trabalha em cozinha, ele conhece quando é e quando não é. Quando pega carne. Claro, não tem a dúvida. O açougueiro conhece qualquer tipo de carne. E o método que trabalha numa cozinha, um cozinheiro antigo, ele conhece. Pô, não, essa carne de frango aqui está meio esquisita, poxa vida. Mas carne de pombo é ruim, será? É, cara, que estavam pegando pombo aqui em Osasco, né? Limpando os pombos, tirando a carne e vendendo como se fosse carne de frango para os bifes. Essa é a história que eu vi. Que eu fiquei sabendo. Mas não é história de internet, não. Mas será que é real isso aí? Foi confirmado mesmo isso? Estou lendo aqui que eu... Pegaram a quadrilha que não está saudando, não está nem algum, não foi? Eu... Nas proximidades ali. Você não ficou sabendo? Não, não fiquei. Realmente não fiquei sabendo. Semana passada. Mas eu não sei se é bom ou não carne de pombo. No Nordeste, principalmente, mas eu gosto de vários pássaros, né? Então eu acabo comendo um rolinho, aquele papo todo, mas de pombo... Se é lá na China, ninguém discute se é bom ou não. Tem dois olhinhos, tem boca, vamos ver. Vai para dentro, vamos comendo. Está certo? Seguindo... Vamos seguir, vamos falar do hospital aí. Você precisa de recursos, está certo? Correto. Como é que você está fazendo? Você está passando algum material publicitário, está divulgando o carro de som? As pessoas podem se associar? Quanto que paga por meio na entidade? Então, é uma média de 15... A doação são gratuitas, na verdade, né? Para você se tornar um associado... Você é um apoiador. É um apoiador. Você pode se tornar um apoiador e associar todo o mês. Você não pode confundir. Você ser um associado, você ter uma consulta. Isso é muito importante ressaltar. Então você vai fazer uma contribuição, né? Porque se a gente tiver aí uma média de 400, 500 associados, a gente mantém o hospital tranquilamente e gratuito. Então depende mais da população em querer, em juntar protetoras, realmente quem gosta de animais, para estar fazendo esse tipo de projeto. Vamos repetir os números, né? 600 associados, é possível, com esse número, manter um hospital? Manter um hospital. Não está difícil. O problema, na verdade, é assim. Como o hospital não está em funcionamento, então, pela fase política que vive o país, as pessoas não têm credibilidade. Por quê? Será que realmente eu vou ajudar? Não estão acreditando no sucesso? Não é nem questão de acreditar, na verdade. Porque nós somos um espelho da Anclivepa de São Paulo. Porque o São Paulo já possui um hospital. Na verdade, nós seríamos o terceiro do Brasil. Porque a Anclivepa, ela tem dois, que é a Associação Nacional de Clínicos Veterinários, só que lá é mantido 100% pela Prefeitura. Lá a Prefeitura banca 100%. Então, quer dizer, o projeto anda. Ah, lá banca. Lá banca. Olha aí, Elvis. Lá a Prefeitura banca em São Paulo, está vendo? Entendeu? Lá a banca 100%. Você já veio três vezes aqui no meu programa? Poxa vida. Você sabe as finalidades sociais que nós temos aqui? Ô, Elvis, atende bem o rapaz aí, o pessoal aí da APP aí, gente. Poxa vida. É questão só de ter vontade e bom senso para resolver. Aqui em Osasco, o prefeito daqui está prometendo abrir uma UPA aí, para veterinário, veterinário. O ex-prefeito Jorge Lápas abriu um espaço lá na Viliara. Inclusive. Os animaisinhos passear lá, sabe? Poxa, é o parque, né? É, inclusive essa UPA já é em parceria com a APA, porque o prefeito daqui, ele tem interesse, já nos procurou, né? De fazer essa UPA, porque assim, não é tão fácil você tirar um recurso da Prefeitura de 5 milhões, sendo que você tem a saúde humana para cuidar. Mas isso também é mito. Se você for fazer uma reportagem, já saiu na Folha, no estado de São Paulo, ah, mas se a prefeitura investisse no hospital veterinário, como que ficaria a saúde humana? Vocês preferem o quê? É mito. 90% apoia que a prefeitura ajude o atendimento aos animais, porque hoje 100% da família são os animais. Não tem a doida. No nível de números, nós temos praticamente 1 milhão e 800 mil animais só na cidade de São Paulo, só de... Só de, exatamente. Cachorros. Só de cachorros. E 800 mil gatos. Vocês vão atender lá cachorros e gatos, né? Cachorros e gatos e para o futuro, que já temos uma área de 700 metros para grandes animais. Tá certo. A Camila Moraes, final do telefone, 70, 71, obrigado Camila pela participação. Olha, sou evangélica e discordo dessas confusões entre igrejas. Aliás, amo a Ave Maria. Dá para o Irailto cantar um pedacinho da Ave Maria? Depois você canta no final? Pode ser? Eu acho que eu tenho. A gente está treinando ainda, mas a gente faz. Você faz aí uma capela aí, beleza, não tem problema, tá bom? A voz sua é maravilhosa. Carmei Lúcia, final do telefone, 6971. Irailto, você cantava em que igreja? Acho que lembro de você. Acho que eu não te conheço. Carmei Lúcia. Carmei Lúcia, isso, lá do Tereza. Eu comecei lá no Jardim Tereza, em Jandira. Será que é, Carmei Lúcia? Deve ser, Carmei Lúcia. Confirma para nós, é isso mesmo. Pode mandar um recado para nós. Deve ser. As igrejas sempre dão um apoio nesse sentido, né? São formadoras, né? São muito boas nesse caso. Muitos cantores, hoje, teve o início dentro da igreja. De grandes cantores, né? Você é daqui de Osasco? Eu moro em Osasco. Eu conheço você, o Irailto, com tenor. Tem mais alguns tenores aqui que nós não conhecemos, que você conhece daqui de Osasco? Tem, tem. De Osasco, não. Não tem? Tem, tem assim, que são tenores, mas que não seguem a carreira solo, né? Cantam em coral, tal, essas coisas. No dia 25, você falou que é o encontro de tenores. Encontro de vozes. Encontro de vozes. Isso, lá eu tenho meus amigos, são parceiros, né? Que é o Sebastião Teixeira, ele é o barítono lá do Teatro Municipal de São Paulo. Dia 25 de agosto, no Teatro Municipal de Barueri. É isso. Encontro de vozes. Pode falar o nome dos outros dois colegas. O Sebastião Teixeira, né? Que é o barítono do Teatro Municipal de São Paulo. E a Larissa Lima, que é também uma soprano. Então, inclusive, a Larissa Lima, ela tem um projeto dela, que ela é internacional. Ela faz, em Portugal, ela é muito conhecida, que ela faz muito fado. Você já viajou? Fora do Brasil, ainda não. Tem um projeto aí, pronto, já para ir para fora do país? Com esse encontro de vozes. Com esse projeto, esse concerto aí. Provavelmente para os Estados Unidos. Nós estamos aí programando aí para o próximo ano. Quando você for, você passa aqui um ano. Opa, com certeza. E para a Europa, logo na sequência. Ah, com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que você vai e vai voltar muitas vezes com essa voz. Oba, que bom. Alguém lá vai falar. Eu espero. A Europa, eu acho que é um mercado bem mais. Ah, muito, muito. Principalmente na região da Itália. Itália. Itália e Rússia tem bastante. É. É, Itália. Porque tem muitas áreas de óperas, né? Voltadas nessas línguas, né? Deixa eu falar com o Neco. O Neco, de onde partiu essa ideia de hospital? Então, essa ideia... Você e os amigos, estava tomando um cervejinho num bar e tal. É, mais ou menos não foi assim, foi assim. Nós tivemos uma ideia... Junto com o Celso. Celso. Nós tivemos uma ideia... É. Tivemos uma ideia e não. Nós começamos com um samupete, né? Nós compramos uma van, transformamos essa van para fazer resgate, fazer emergências. Sim. Fizemos tudo isso. Quanto tempo isso? Três anos, três anos e meio atrás. Só que aí, o que que se deparamos com o Conselho de Medicina Veterinária, associações e o Conselho de Vigilância Sanitária? Nós não podíamos, que nem o SAMU, né? Nós não podemos fazer um resgate e não ter para onde levar. Nós não podemos fazer nenhum tipo de circuncisão, cirurgia, numa van. É estabilizar e levar para um hospital, uma clínica. Estabilização pública, né? Senão, a nossa função seria o quê? Ter uma van que nem a polícia militar, parada, dando informações. Nós podíamos só colocar a front line, colocar alguma coisa de coisa, mas atendimento veterinário, móvel, não. Ou seja, então nós vimos a necessidade de se formar uma associação, porque nós éramos privados, inclusive o hospital chamava-se Siga-me-Pet. E aí, para a gente mudar essa configuração, nós não adiantávamos ter a van sem ter o projeto de um hospital para atendimento. Você tem quais animais? Curiosidade aqui, o bateu agora para fazer o seguinte. Eu tenho sete gatos e quatro cachorros e quatro cachorros. Vamos repetir? Sete gatos, sendo só dois de raça e o resto tudo de rua. E quatro animais, quatro cachorros. Você falou mais quatro, porque eu não entendi. Quatro animais, quatro cachorros. Quatro cachorros. Então, total, sete, doze. Tudo tranquilo, sem nenhum problema, sem brigas, sem nada? Nada, tudo só enchendo a barriga. Ele confirma, tem tantas pessoas solidárias aos animais de rua, que pegam, vai juntando em casa, tratando, devolvendo para quem quer adotar. E a minha prima, que está lá em Londrina, ela cuida disso há muitos anos, da Ana Maria, da Alexandre. Eu fui lá visitar ela e me surpreendi. Gatos, sabe, cachorros, atropelados. O pessoal, quando já conhece ela, coloca lá na frente da casa, deixa ela abandonada. Sabe que ela vai cuidar. Ela é muito famosa lá e esse exemplo é no Brasil inteiro. Muitas pessoas adoram cuidar da minha irmã, em Bernardinho de Campos, tem vários cachorros lá. Chego lá e é cachorro para todo lado. A casa é muito grande, o terreno gigante, né? Tipo chácara. Beleza, dá legal. Mas eu acho muito legal isso aí. O povo brasileiro adora animais, tem bom coração e é isso aí. Vamos tratar bem dos animais isso, que eles merecem. Eu vou dar um exemplo, o seguinte. Eu fiz a pergunta quantos animais você tem, porque diz que nós, a gente olha pela cara assim, desculpe, eu vou dizer, você fala assim, não, mas será que você gosta de cachorro? Porque tem mais para caras de roqueiro e tal. Mas dá um exemplo, o Neco, com essa intimidade. Tem uma senhora em São Paulo, perto de um choque, que eu não vou citar o nome, ela está há 20 anos, ela falou, todo sábado, não falha, ela fica ali com um cartazinho esperando alguém fazer uma doação para os animais dela. Ela tem mais de 100 animais. Então, ela pede uma doação e o pessoal doando lá. Geralmente o pessoal dá um quilinho, outro não sei o que, uma ração e vai. Legal, por isso que eu fiz a pergunta inicial. Muito legal, parabéns. Nós estamos encerrando, né? Passa rapidinho. O tempo voa. Já? Encerrando. Eu gostaria, se tiver mais alguma coisa para você falar, né? Por favor. Eu gostaria, assim, de agradecer em destaque a Leroy Merlin Tamboré, que é o Roberto Carlos, que é o diretor de Tamboré, que está ajudando muito a APA. Eles estão envolvidos praticamente 100% no projeto. E a destaque com a Antônia e com a Ilha, que são uma construtora, inclusive fizeram a Estrada dos Romeiros, e também nós temos a parceria grande deles. Então, em destaque, esses dois parceiros aí que estão ajudando bastante a associação. Olha, eu quero dizer para você que nós estamos aqui de portas abertas a vocês. Volta mais vezes para lembrar, quando estiver mais próximo, volta novamente ao programa, tá bom? Na inauguração, com certeza. Na inauguração, conte com a gente aqui, tá bom? Não, com certeza. Muito obrigado pela sua participação, meu nego. Obrigado a vocês. Parabéns aí pelo projeto, parabéns. Agora, você, Iraílto. Vem aqui, ó. Deixa eu ver a Carmen. Diga. Deixa eu ver o nome dela aqui. Carmen Lúcia. Camila, Camila, Camila Moraes. Sou evangélica e discórdia, confusão entre igrejas. Aliás, eu amo a Maria. Dá para, Iraílto, cantar um pouquinho, a Maria? Nós estamos encerrando, vamos finalizar com você, então? Eu tenho pronto o Pai Nosso, pode ser o Pai Nosso? Porque a Maria é uma música muito linda. Então tá. E ela tem que ser cantada perfeita, né? Como eu estou finalizando ela, numa outra oportunidade a gente vem, tá, Camila? Vamos trocar, então. Vamos de Pai Nosso. Vamos, Pai Nosso? Lá, vamos lá. Ótimo. Que aí, numa outra oportunidade, a gente vem e faz ela perfeita, né? Ou seja, misté, a gente vem e traz ela perfeita, né? Ou seja, misté, a gente vem e traz ela perfeita, né? Amém. 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 Amém.